Salve rapaziada, seja bem-vindo aqui a mais um videozinho no meu canal aqui de Call of Duty. Estou aqui hoje para mostrar nossas habilidades de noob aqui no Call of Duty. Porque vocês sabem que eu sou pro play, né? Só que eu sou pro play ao contrário. Tô com o meu manto super choque aqui, que ele também vai mostrar as habilidades dele de noob. Que não é pro play não, mano. Não nasceu pra se divertir, não nasceu pra ganhar a partida não. Ó, e nos Estados Unidos tem... esse feriado de hoje? Tem o que? Não, né? É, tem feriado. Hoje é feriado aí? O povo come carne de branca também? Mano, aí eu já não sei. Eu sei que hoje foi feriado, tá ligado? É. Mas aí, tipo, a cultura daqui o pessoal come peixe, pá, tá ligado? É, peixe, né? Aham. É. O importante é viver a vida e como tem vida pra viver. Porque depois que morre, consegue viver mais não. Consegue viver a vida. Opa, gente. Beleza, aí. Como é que é uma dúvida desse rio? Ah, mas tá barata aí, cara. Vamos. Eu não hablo espanhol. Ah, eu abro. Eu abro e fecho. Eu não entendo. É o que você fala espanhol, mano. Eu não entendo, mas fala. É sério? Eu não entendo, mas fala? Que porra é essa, só que? Eu não entendo. 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 Aguardando mobilização. Aproveite pra aquecer. Vamos. Vamos. Que bom. Vamos. Vamos. Que bom. Vamos. Que bom. A primeira partida fica tudo oniderizando, hein? Fiquei oniderizando. Aí, Neuro. Aí, Neuro. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. O que é isso, cara? Lá é isso, cara. Lá é isso, cara. Lá é isso. Não entendi por que o nome dele tem um cara. Não, mano. Então, mano. Marca aí, marca aí. Marca aí, marca aí. Bebina um ponto de descida para o seu esquadrão, soldado. Cê é a marcada. Vamos aqui. Gente, eu sou o líder, tá? Vocês têm que me seguir. Eu que comando a equipe aqui. Eu que comando a equipe aqui. Só vocês virem onde eu venho que a gente vai longe. Vem que a gente vai longe. Nossa, quase morreu. Quase morreu. Você é louco? Palhaço. Tchau, tchau. Vamos lá. Não me la contei. Oi. Líder. Você não consegueGHz que arma. Não, não sei. Você pode dizer olha que papel. Certo. Oh, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 台湾 que... Vida te surpresão. Jardinha, Jardinha. 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 Quando vai? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Parceria! Oh, vocês falam demais, cara! Fica quieto, pelo amor de Deus, caramba! Macaquinho, macaquinho, macaquinho na chave! Ah, macaquinho é o quê, seu racista safado? Isso é um macaque? Respeita! Macaco é você! Não funciona nada, para! Serap, 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 serap! Respeita, maluco! Racista, otário! Babaco! Seu babaco! Seu que cê é! Tô dando paciência, cara! Tô dando paciência com esse maluco aí! Ah, mina, mina, capivara! Seu capivara! Tem outro, tem outro, tem outro, costa! Tem um jeito pra você! Tem que casar! Tem que casar! Tem que casar! Entendieron, tem que casar! Ah, é negro! Não é que você escuta nada! Tu é negro! É negro! É negro! É negro! Segura no céu. Só um sordo, mano. Não dá, mano. Os caras são muito chatos. Acabou bala. Puta que pariu. Faz tomar no cu. Morreu, palhaço. Morri. Veni, veni, veni. Veni, veni. Palhaçada isso aí. Os caras são bom. São racistas. É, mano, eu mutei. Não tenho arma. Estou ouvindo esses palhaços. Os caras são malucados. Bande palhaço. Bande palhaço. Manilho, está malucado, aqui. Racista. Fala comigo, não. Malucos. Queria ver se falar isso ali pra frente. O bagulho fica louco pra você. Malucos. Está tendo arma. Ah, sai pra lá, rapaz. Não é melhor. Vamos ver o que eu vou fazer com você. Estou cheio do meu saco, rapaz. Estou cheio do meu saco. Não é melhor. Ainda tenho arma. Ainda tenho arma duas. Carai esse cara aqui é ruim pra ela. Carai, matei ele dez vezes. Uuuu. Preciso de lição de médio calibre. Ainda tenho arma. Ainda tenho arma. eu não tenho a arma cobrir-me, cobrir-me, Leão, cobrir-me indo pra lá vante inimigo ativo sim, velho mas não se der, velho, pegue um sniper na cabeça aqui, uma roupa cara, morra, hein racista é pouco esses caras aqui, mano, você é louco mano, velho, os caras são pior que a gente, mano o que eles tem contra o brasileiro? hã? o que eles tem contra o brasileiro? o que eles tem contra o brasileiro? é, pão de babaca estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga acha a situação de transição e assegure a inteligência antes que seja tarde ah, Rebeca e aí tem que me tirar esse vai nessa pôta pera 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 sim, mano oh, DT1 . que é Sniper de mierda, bro, é muito horrível Soldado inimigo chegando Seu aliado foi marcado Não me la contei aqui arriba, boludo Tá, 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 mano Conchalho, boludo Seu aliado inimigo chegando lá Não, isso é uma revenda, minha arma Cê é doido, João Nossa, o cara me matou na machaca Ixi, é zico, hein, mano A camionha se vai dar uma caipi Ameaça, os da área Agora é a perma, é só isso aí, mano A direita, Ita, 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 a direita, a direita Não, não tem arma, não Não, não, cê não me la contei, velho É, isso aí, aí Caralho, essa arma aqui é só derrubar bala, mano Não, não Eu falei que não é, cara Sua equipe entrou na torta Não, não, não. A boquita tá louco Olha, se tem um barato lá dentro, não é minha vida Não, não, não ia ser de matar algo lá no aviso, hoje Não tem a equipaixo, no aviso ali Infante-Lemigo do ar Infante-Lemigo no ar Infante-Lemigo Infante-Lemigo Não tinha nada Infante-Lemigo 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 Ai! O tinha lá embaixo, Leon! Ah, bom! Bueníssimo, tio! O tempo está passando! Uh, mora! Que é certo, que não é esse? Uh, mirá esta! Tem reforço do lado na área Que safado! Tá mordendo, tá? Tá na beira Cê é louco, tô ficando 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 Você perdeu sua chance Isso é munição de Snipe, isso é munição de tudo Cuidado, que esse lugar tá perigoso Estou aqui, estou no trabalho. Por que você está guardando? Sempre, tenho a 7. Não, ele morreu. Aí ele morreu. Matei um? Vai dando agora. Não, não me gosto de tirar do standard. Uou! 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 Vai cá! Uuuh! Que cuchillo! Agora sim, me quedo sem bater. Ah, está esta. Está mal. Estou com 7 dados. Esta é automática, esta não pega também. Não, não, ele derrubou a força. Está derrubando bem rápido. Estou perdendo assim! Nada, não derrubou a passão! Não, não, ele derrubou. Não, não, ele derrubou. Não. Não, não, ele derrubou. Eles derrubou. No, não. Está errado. Não, não, não. Ele derrubou. Estou cometido. O que é esse cara? Ai caralho, você que pariu? Caralho, você que pariu? Seu companheiro, para que você faça uma busca Vamos, vamos, vamos Sim, sim, vamos Ah Ah, aqui tem balas Aqui tem balas Aqui tem balas, amigo Mandando bastão de choque Ah, mas não dá para o menor Onde é que não? Ah Ah, mas que era de carro Retira Não sei, estão andando Não dá para o pior Me dá ué Caralho, como que eu salvo? Não tem nem como Ah não ué Tá assim mano, vem, vem, vem Ai o cara está dizendo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem O jogador Ó, deixar o jogo com o grupo Sai do jogo com o grupo Todo dia Todo dia vocês vem aqui no canal de noite Que vai ter videozinho de Call of Duty no canal Pegou a visão? Dê seu like, se inscreve no canal Compartilha para aquele amigo seu que curte Um, 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 um Cude Um Call of Dutyzinho, fechou? Deixa o seu like, é nóis Valeu, falou e fui! Tchau